Salve! Aqui eu falo é Kaizerikani para mais um vídeo de The Last of Us. Ele atravessou todas as... com todas as suas forças as águas de Poseidon no vídeo anterior. Para chegar aqui. Finalmente chegar em um aquário. Onde alguns personagens encontrarão seus destinos. Vamos lá. Hebe, cadê você? Vamos lá. Não vamos ficar enrolando muito aqui nessa parte não. Vamos lá. 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 O que é isso? Cara, você imagina o novo frio que deve estar, hein? O que é isso? O que é isso? Vamos... 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 Vamos lá. Onde você se meteu, porra? Merda. Tem que ir de outro jeito. É. Deve ser pelos tubos de ventilação, né? Sempre é. E agora? Não. Merda! Merda! Deus. O que aconteceu, porra? A porta aqui abre, será? Não. Estamos aí, chegando no lápis. Aquele cachorro que ele acabou de matar, ele... Bom, isso já vocês vão entender. Bom, não brilho. 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 Cara, fiquei curioso. Posso ver se essa porta aqui abriu. Vou seguir em frente. Não vou ficar perdendo muito tempo aqui não, tá bem? Bom, não brilho. Então tá. Volta. Vai se foder, Owen. Mão pro alto. Cadê a Abby? Você é a garota de Jackson. Me diz pra onde ela foi. Que garantia você nos dá? Se der o que ela quer, a gente já era. Vocês podem sair vivos. Eu só quero ela. Mentira. Você. Vem cá. Vem aqui logo, porra! Aponta no mapa onde ela tá. Aponta no mapa onde ela tá. E depois você. Acho bom o seu mesmo lugar. Tá bom. Tá maluca? Ela deve tá morta mesmo. Não vale a pena. Para! Vamos conversar. Pra trás, porra! Aponta onde ela tá. Volta, porra! Owen! Me diz onde a Abby tá. Onde que ela tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Alí! 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 Calma, calma, calma! Ei! Desculpada! Tá, tudo bem... Vambora. Não, não, não. Amém. Amém. Vai acontecer muitas coisas aí. Por que ainda estão acordados? Insônia. Vem ver isso aqui. Vem seguir pra casa, via Ellensburg. Tomara que dê pra chegar em Fall City amanhã. Aí. Eles mereceram o que aconteceu. Mas ela ainda tá viva. É. Ah, tudo bem? Tem que estar. Não tô com a menor vontade de passar de novo por Idaho. Você devia estar preocupado com o que a Maria vai fazer contigo na volta. Já enfrentamos coisa pior. Mas olha só. Eu tava passando por uma área chique da cidade e vi esse colar. É bem brilhante. Acho que é ouro de verdade. Você acha que é ouro? É ouro, sim. Deixa eu ver. Eu sei dizer se é ouro. Se for mesmo, a gente pode dividir o presente? Vai achar seu próprio presente. Como você tá? Tô bem. Tô bem. Tô bem. Obrigado por voltar pra me ajudar. Se um amigo tá com problema, eu venho. Você é um bobo. Tá certo. Então eu digo... Que certos amigos não tem jeito. Melhor? Melhor assim. Eu vou atirar. Eu vou atirar. Para! Larga a arma. Larga a arma. Larga a arma! Morda! Não. Eu sei porque matou o Joel. Ele fez o que fez pra me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele. Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês desperdiçaram. Não. Corta assim, cara. O jogo simplesmente corta assim. Pai! 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 Pai, cadê? there! Tem condamento vamos dobrar? Eu vou continuar aqui. Que eu vou encerrar na parte da gameplay. Da Abby. Mas eu... Mas... eu vou seguir aqui. Vem passar o fim dela. Pegada por lá. Beleza. O da males de hora. Mas. O da males. Bora lá Pai, qual foi? Você tem que parar com isso Tá, vamos descer aqui Pai Cadê você? Tá, aqui não tem nada Nossa, nossa Deu certo Beleza, vamos lá Olha aqui 1978 Por aqui não dá Talvez dê pra subir Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Você tá um pouco lameada, meu anjo. Você também. Onde? Aí, ó. Cara, o pai da Ellie é chão. Quer saber? Toda vez que você dá um perdido desse, eu escuto um monte de bosta. Ah, fala a sério. Acredita se quiser, mas o pessoal se preocupa com você. A mata é segura. Pai. É, Abs. Ela tem ficado logo ali, do outro lado daquelas árvores. E? Vai dar cria a qualquer dia. Vamos só ver como ela tá e depois voltamos. Eu prometo. Tá, mas tem que ser rápido. Viu? Eu tenho a minha garotinha pra me proteger. Como soube que eu tava aqui? O OMD durou, né? Ele fez o trabalho dele. Eu fiz ele jurar segredo. O que você fez pra ele falar? Ah, eu pedi. Beleza, vamos lá. Ela deve ter atravessado o parque. E aí, olha o que eu achei. Uau, 1978. Essa eu não tenho na minha coleção. Pode ficar. É só prometer não fazer besteira de novo. Tá combinado. E por que eu não acredito? Não consigo nem imaginar. Bora. Vamos procurar. Pai! Relaxa. Você vai tá com o Oe rapidinho. Peraí, quê? Nada. É só... Reparei que vocês dois estavam sempre juntos. Mais que o normal. Ai, meu Deus. Desde quando você sabe? Eu sou seu pai. Eu reparo. Que nem quando vocês fazem o maior esforço do mundo pra não ficarem se olhando na minha frente. Ficam todos sérios. É bonitinho. Não tenho condições. E ele faz você rir. Isso é porque ele é muito idiota. Eu gosto que ele me trate bem agora. O Oeim, era o da hora. Então, você tá se aproveitando dele? É, olha. Rastros frescos. Vamos ver se achamos mais alguma coisa. Espera. Isso é a sua forma besta de me ensinar a ler rastros, né? Jamais faria isso. Tá funcionando? Bom, eu encontrei você, né? É, mas você roubou. A gente faz de tudo pra terminar o serviço. Nossa. Então, você presta atenção. Tem seus momentos de sabedoria. Viu mais alguma coisa? Ainda não. Continua de olho. Ah, não tá olhando aqui pro nada. Tem que achar o caminho aqui, né? E aí, vamos ver. Vamos ver isso aqui tudo. Pai, espera! E se tiver infectados por aqui? Essa área tá limpa. Eles não param quietos, sabia? Você trouxe sua arma, né? Lógico. Ah, que merda. Leve-se. Que? Temos que soltar ela. Tá tudo bem. Fica calma. Ninguém vai te machucar. Tá tudo bem. Droga. Entrou muito fundo. Beleza. Hebs, vem cá. Aqui. Eu vou segurar ela. Tá bom. Calma. Doutor, você tá aí? Tô aqui, Owen. O que? Ei, vem cá. Me ajuda a segurar ela. Precisamos de você lá, Owen. Segura ela! Anda! Aqui, toma cuidado. Tá bem. Tá segurando firme? Ok. Quietinho. Quietinho. Quase. Puta que pariu. Tá todo mundo atrás de você. Temos que... Vamos lá. Aí, pera! Pai! O que tá rolando? Vem! É, a gente mandou bem, né? Doutor. A garota apareceu. Que garota? Aquela que a Marlene sempre fala. Encontraram ela nos túneis. Ela tinha uma marca de mordida no braço. Nem sinal de infecção. Não pode ser. Já estão fazendo exames, mas... Você tem que ir lá. Ai. Vamos. Tá interligado com o cérebro. Não tem outra opção. Tem que ter outro jeito. Não tem jeito de remover o espécime sem destruir o hospedeiro. O hospedeiro? Ela é uma menina. Não é uma placa de Petri. Cê acha que eu não... Eu tô ciente da situação. E tudo bem matar ela? Não. Tudo bem pra mim desenvolver uma vacina que vai salvar milhões de vidas. Quantos vagalunhos morreram por muito menos? Foi a escolha deles. Você tá me pedindo ou me informando que vai ser assim? Eu tô implorando pra você. E se fosse a Abby? Olha... É tudo que nós vivemos lutando. Todos os sacrifícios. As coisas horrendas. Tudo isso... Vai ser justificado nesse instante. Se fosse a sua filha... O que você faria? Eu... Abby... Eu te trouxe a janta. Obrigado, meu anjo. Marlene. Marlene. Vai, Richard. Obrigado. Vou contar pro Dioro. Por quê? Ele atravessou o país com Abby. Ele merece saber. Boa sorte nessa ilurgia. Tomou a decisão certa. É. Se fosse eu... Eu queria que você fizesse a cirurgia. vcitação. Pode ir, Big事. Neste, ele aparece no único legal. Consorta. Ele ainda está nesse prédio? Esse é meu. Debbie. Não! Ei! Ei! Não! Não! Joel, levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! Não! Queima no inferno, pendejo! Não! Eu vou matar vocês! Oh, tá fazendo o quê? Manny? Uma língua? Não, não. A gente veio pegar eles. Só isso. É arriscado deixá-los vivos. Foda-se, porra! Mas é. Sem pontas soltas. Se matarmos eles, vamos nos rebaixar o nível dele. Eles não fizeram nada de errado. Ah, é? E a minha cara? Foda-se a sua cara! Você devia ter ficado de guarda lá em cima que nem eu mandei. Sai! Para trás, porra! Calma! Jordan! Vai atirar em mim? Chega! Tá feito! Abbie! Abbie! Calma aí! Tá tudo bem aí, Ebsen? Tô, é só... E aí? Tô te procurando há um tempo. Tão procurando a gente. O Isaac quer a gente na base. O quê? Tá falando sério? Infelizmente. Melhor a gente ir. Tem que ser agora? Tem que ser agora? Sim. Vamo-nos! Tá bom. É isso, pessoal. Meu pescoço. Olha o tamanho da menina. Olha o tamanho da menina. De boa, quem era dessa vez? A menina da cozinha? Nada. A menina do tempo. Ela desceu a montanha. Ah, cientista. Legal. É... Ela é empolgada até demais com esse trabalho. Alugou meu ouvido por causa de uma tempestade e... Sei lá. Mas valeu a pena? Ah, com certeza. Posso morrer feliz agora. Você devia. Nunca vai arranjar alguém melhor que ela. Sempre penso a mesma coisa. E cá estamos nós novamente. Beleza, vou encerrar o vídeo por aí, né? O menina é o pegador então, cara. Hã? Não perdoa as novinhas. É isso aí. O tamanho do braço da Hebe. Deixa o like, comenta, compartilha. Fui.